Acha o motorista que te atropelou? Aconteceu uma coisa comigo depois do acidente. Ele fez um movimento nas mãos. Nuzinha acha doido? Descobre que consegue mover os objetos com a mente. Você sabe o que é ser atropelado por um carro que pesa uma tonelada? Tem acidentes estranhos acontecendo ao redor desse cara. E agora, quer um engraçado? Eu não queria que acava a sua saúde. Móvel, hoje, nove da noite, no SBT. Móvel, hoje, nove da noite, no SBT. Móvel, hoje, nove da noite, no SBT. Aprovelado, ele perdeu o movimento nas mãos. Descobre que consegue mover os objetos com a mente. E agora, quer um engraçado? Móvel, hoje, nove da noite, no SBT. Móvel, hoje, nove da noite, no SBT.